Bom dia, bom dia, olha o nascer do sol, bora pra água, a latinha tá entrando, como eles sempre são atrasados eu vou ter que entrar primeiro né, sabe Deus porquê né, bora pra água, bora pra água, bora pegar um peixinho Salve, salve GKF, bom dia, vou mudar de ponta aqui, ó, peguei uns triquezinho, mas peguei, mas peguei, dedão não hein, dedão não, vamos que bora, olha lá, o Neto já tá lá na frente lá, descer lá pra base aérea, tá umas curvinhas, beleza, tudo bom aí, bom dia pra todo mundo aí, boa Olha o bonitinho Olha o bonitinho Olha o bonitinho Beleza Vamos soltar o bonitinho Vai pra vida bebê Vai pra vida bebê Vai reproduzir Vai fazer amor Vai, vai É, vai Bonito Soltura do Peva Peva de medida Tchau Olha o Neto aí Vamos aí, estamos tentando O que é a base aérea? A base aérea chegando Estamos tentando Vamos para a luz Está o que Neto? Que caramba! Vamos para a luz Vamos para a luz Vamos para a luz Olha os bambamães Beleza? Que maravilha Bora com a vida Com o dedão não Camarão, tá? Soft Tá bom? Vem falar que é linguiçano não Com o dedão não Jamais Pescadinha Pescadinha filhote Olha os linguizeiros Não é nada Quem será? Eu não vou falar quem é não Olha os linguizeiros aí Beleza? Camarão delivery Não quer não Não quer não Quem quiser Quem quiser eu faço a rifa aí Vamos para a soltura do Dourado Santista Vagre fazendo a festa hoje aqui Vagre fazendo a festa hoje aqui Vagre fazendo a festa hoje Vagre fazendo a festa hoje Vagre fazendo a festa hoje